Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gabriel, o Gabiru da Moto Mecânica Bibica, também com a Tiger XRX, lavar, fazer polimento completo, deixar a moto aí 100% em dia novamente. Pegou uma sujeira aí, um asfaltinho molhado. Eu gosto bastante desse modelo, que é a XRX com as rodas de liga leve, uma moto excelente aí para fazer umas curvinhas mais racing. E é isso aí, depois voltamos com ela limpa, mostramos detalhes de tudo que foi feito daí, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e dúvidas é só ligar no 051-359-39595, valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com a Triumph Tiger XRX, pronta, finalizada. A gente fez uma lavagem completa, fizemos um polimento completo, a moto está prontinha, pode ver pelo brilho já. A moto está cristalizado, para-brisa também foi todo ele polido. A moto foi toda feita nos trinque, no capricho. Foi polido o escapamento, os coletores e a ponteira. Esticamos a corrente, lubrificamos com o motorzinho C4. Motor todo ele lavado, desencardido, os coletores todos eles polidos. E é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, compartilha com os amigos, tem dúvida, quer trazer a moto aí para fazer revisão, trocar óleo, lavar, fazer polimento. É só entrar em contato, 051-359-39595. Ou pode entrar em contato aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube. Valeu, forte abraço.